Boa noite pra você. Nós vamos abrir essa edição do Jornal da Record com as imagens que mostram um crime cometido por cinco policiais militares em São Paulo. Os PMs matam um assaltante e montam uma farsa para simular que houve resistência. Todas foram registradas por câmeras de segurança. A moradora carrega os sacos plásticos até a lixeira e volta calmamente. Era uma tarde tranquila no meio do feriado de 7 de setembro, mas o bairro residencial de classe média em São Paulo foi o cenário de uma farsa policial que você vai conhecer agora. A execução fria de um homem já detido, logo depois a simulação de um confronto armado. Nos últimos anos, muitas vezes, ouvimos denúncias de casos como esse. É a chamada resistência seguida de morte. Só que dessa vez ficou tudo registrado. A farsa completa, a violência praticada por homens que são pagos para cumprir a lei. Duas horas da tarde, a rua está em silêncio. De repente, um homem entra na outra lixeira. Menos de dois minutos depois, a tampa se move. Uma, duas vezes. Até que o homem salta para fora. Ele está agitado. Tira a blusa, tira também a camiseta para mostrar que não carrega armas. Veste novamente a camiseta e deita no chão. Depois olha para o lado. Parece receber ordens. Abre os braços. Coloca as mãos na cabeça. Logo, surge em cena o primeiro policial militar. Em seguida, vem um colega dele, também de arma em punho. Um terceiro PM começa a vasculhar as lixeiras, enquanto o homem, deitado no chão, é rendido e algemado. Paulo Henrique de Oliveira, de 23 anos, era suspeito de tentar roubar uma moto. Ele e um amigo foram seguidos pela polícia e acabaram cercados nesse bairro. Com o rapaz ainda no chão, várias viaturas chegam ao local. Mas, de repente, algo estranho acontece. Os PMs soltam as mãos dele. Ajudam Paulo Henrique a se levantar. Ele é levado para perto do muro. Gesticula. Conversa. Paulo Henrique é conduzido para trás do poste. Dois PMs se aproximam e atiram. O rapaz é executado com dois tiros no peito. Ele agoniza no chão, enquanto os PMs montam a farsa. Um dos soldados corre até a viatura, abre a porta de trás. Depois vai para o banco da frente e volta correndo para o lado do rapaz. O que ele pegou no carro? Essa outra imagem esclarece tudo. O PM pegou uma pistola no banco de trás. Repare que depois ele junta a arma com a munição e usa o rádio para mentir. Diz para o controle da polícia que enfrentava um tiroteio. Era uma farsa. Outra imagem mostra o policial colocando a arma perto do corpo de Paulo Henrique. Os PMs disseram que o rapaz tentou resistir e atirou contra eles. É o que está em dois boletins de ocorrência sobre o caso. Os PMs foram até a delegacia e contaram a versão mentirosa. Disseram também que o outro suspeito, Fernando da Silva, foi morto dentro de uma casa no bairro. Segundo os PMs, Fernando também estaria armado. A polícia acredita que essa segunda parte da história também é mentirosa. No fim da tarde desta sexta-feira, cinco PMs envolvidos nas duas mortes foram presos por ordem da justiça. Tchau, tchau, tchau.